Já sei, você está querendo construir a piscina da sua casa, a maior dúvida não sabe onde comprar. Olha que dica que eu vou te dar. GGM Granitos e Mármores não trabalha só com granitos de mármores. Aliás, eles fazem com luna, lareira, pia, o que você precisar. E tem também pedra mineira, a miracema, qual mais que tem? Santo Homé, Arbosa, tudo que você precisar em pedra nós temos. Pronto, acabou o seu problema, viu? Tem tudo aqui na GGM Granitos e Mármores em quatro vezes. Eles facilitam. Agora, esse granito, eu particularmente gosto muito. É um granito claro, que é difícil de se encontrar. É verdade. É um granito branco Bahia, na medida 40 por 40, apenas 56,90 m². 56,90 m², está um preço bom. É um granito realmente difícil de você encontrar. Esse aqui é o que vocês vendem bastante, é o Mármore Branco Espírito Santo. Isso, na medida 30 por 30, ou também 61 por 30, apenas 17,90 m². Imagina, 17,90 m² por um mármore, para você levar um material nobre para a sua casa. Porque mármore é mármore, né? Vai deixar realmente tudo bonito. Então você vai investir pouco dinheiro, hoje você está falando muito investimento. Você vai investir pouco realmente, vai ter um custo-benefício muito bom. Isso, e além disso a gente facilita em quatro vezes. Maravilha. Para o Gotitino Clássico também, esse que nós vamos? Também. Na medida 40 por 40, 129 reais o m². Mais um precinho para você que está lindo. Esse é o Mármore Taços A3. A medida é 30,5 por 30,5 por 1. Isso, esse custa 52 reais, isso em quatro vezes. Tudo aqui em quatro vezes sem juros para você comprar. Então por que você vai deixar aquele seu sonho, aquele seu desejo de ter mármore grito na sua casa, ou mesmo colocar a pedra mineira ali, né, em volta da piscina. Imagina, eles estão facilitando em quatro vezes justamente para que você abra a possibilidade de poder comprar e deixar do jeito que você quer. Tá bom assim? De segunda a sexta, das 8 até a 6, sábado das 9 até a 5, na Avenida Pedro Bueno, 817, diga o telefone. 5031-5721. Ou na Avenida Miguel Estefano, 2.506, diga o telefone. 5.583-1805. É a GGM Granitos e Mármores. Aqui tem chaptura, aqui tem bons negócios. Vem.